Fala! 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 Não, não. A grama não é dói não. Finsera bem, hein? Mais dois toques, então. Um, moleque! Vamos ouvir a última bola. Espírito! Resumindo você! Resumindo! Pai, pai! Resumindo! Credo! Vamos lá! A gente vai ver o que é 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 o que é. Abreu! Estorul! Estorul! Boa! Boa, boa, boa! é importante trabalha 3, 2, 3 2, 3 2, 3 3 3 4 3 5 5 3 5 5 5 6 Obrigado.